Oportunidade batendo na porta. Caio trabalha como operador de caixa em um supermercado de quatro bocas, mas aposta em conseguir algo a mais em seu currículo, com a abertura das inscrições do processo seletivo para agentes comunitários de saúde em Tomeaçu. É uma oportunidade maravilhosa. Todos estão aqui para buscar novas oportunidades e sempre melhorar a nossa qualidade de vida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos 87 vagas estão disponíveis para a contratação de novos ACS no município, que estarão atuando em cargo horário de 40 horas semanais, fazendo jus à remuneração mensal no valor de R$ 2.640. Pessoas a partir de 18 anos de idade e com ensino médio concluído podem participar da inscrição, que está sendo realizada em Tomeaçu, sede precisamente na Casa da Pastoral Familiar. O valor da taxa é de R$ 50,00. Vale ressaltar que a inscrição vai até o dia 12 de maio, começando a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia. E aí E aí